falando que o Conselho Regional de Odontologia suspendeu o registro de um dentista de Florianópolis, dono da clínica que já havia sido interditada. Paulo Miller está chegando ao vivo com a gente com as informações. Bom dia para você, Paulo. Bem-vindo a essa edição. Oi, Marta. Obrigado, viu? Bom dia para você, para quem está cedinho com a gente. Com essa decisão, que foi tomada em uma sessão ordinária de plenário do Conselho Regional de Odontologia, o dentista precisa entregar o registro profissional dele, a carteira de registro profissional, na sede do Conselho Regional de Odontologia, aqui em Florianópolis. Isso de acordo com o Conselho, para garantir que ele não faça o exercício da profissão nesse prazo que perdurar a suspensão, prazo inicial, aí dado pelo Conselho Regional de Odontologia, de suspensão de 30 dias. Então, ou seja, nesse prazo de um mês, o dentista não pode exercer a atividade. Outra decisão também que saiu, diz respeito à justiça, uma decisão que saiu ontem. Isso porque o dentista, que é proprietário de uma clínica de estética aqui em Florianópolis, e que tem filiais também em outras cidades, ingressou com um pedido na justiça para reabrir a clínica de estética, que foi fechada em uma fiscalização em conjunto com o PROCON e com a vigilância sanitária no último dia 4 de maio. Teria sido a segunda fiscalização, a primeira foi lá em abril, e durante a segunda fiscalização houve essa interdição. Então, houve esse pedido na justiça do proprietário desse dentista para poder fazer a reabertura da clínica, mas o pedido foi negado. De acordo com a decisão da justiça, que está aí nessa decisão, abre aspas, a suspensão das atividades, ela deve perdurar o tempo necessário, a preservação da vida, saúde, segurança, informação do bem-estar dos consumidores e proteção de seus interesses econômicos, fecha aspas, descreveu o juiz no despacho dessa decisão. A nossa equipe do portal ND+, tentou procurar o dentista, o proprietário dessa clínica, com relação à suspensão primeiro desse registro, do Conselho Regional de Odontologia. Ele respondeu à nossa equipe, que não tem informações ainda sobre esse processo de suspensão, e que quando tiver alguma informação, ele vai, claro, falar com a reportagem e prestar esclarecimentos, claro, que o espaço segue aberto para ele também. Só para a gente relembrar o caso, como eu falei, foram duas fiscalizações nessa clínica de estética, uma lá em abril e uma em maio. Em uma dessas fiscalizações, em conjunto do PROCON e com a Vigilância Sanitária, de acordo com os próprios fiscais do PROCON, eles teriam sido impedidos de entrar na clínica, foi preciso chamar a Polícia Militar para garantir que eles conseguissem fazer a fiscalização. Num primeiro momento, lá no dia 19 de abril, os fiscais da Vigilância Sanitária teriam sido hostilizados e também impedidos de entrar nesse local, como eu falei, só conseguiram fazer isso depois que a Polícia Militar chegou ali. Naquele dia, no dia 19 de abril, foram apreendidos diversos produtos de acordo com a fiscalização, com indícios de irregularidades. E aí, também, caixas de seringas e também de produtos de harmonização facial que teriam sido adulterados. Nessas duas fiscalizações, de acordo com a vigilância, foram apreendidos 43 caixas de produtos que, de acordo com a fiscalização, teriam sido adulterados. Dentre essas 43 caixas, 36 seriam com duas seringas cadas e outras caixas com sete, com sete caixas com uma seringa. E também 20 medicamentos manipulados. De acordo com a vigilância, houve aí uma fiscalização desses produtos que teriam sido comprovados esses indícios de falsificação. O proprietário, na época, ele até conversou com a nossa equipe de reportagem, com a nossa colega Daniela Secon, ele disse que não há irregularidades na clínica nem produtos falsificados. Quando houve aquela fiscalização, naquele momento, foi pedida a apresentação das notas fiscais e o que teria sido apresentado naquela altura. O que foi encontrado, de acordo com o proprietário, na fiscalização, foram algumas gases sujas de sangue descartadas no lixo comum. E que esse procedimento aí já teria sido adequado aí para ficar dentro das normas da vigilância sanitária. O fato é que a clínica segue interditada e a justiça manteve essa interdição e agora tem essa suspensão também do registro do dentista pelo prazo de 30 dias. Marta. Obrigada, Paulo, pelas informações.